O que é que eu tô falando é o vídeo e tô no canal da Rosângela, que é minha mãe, para o nosso primeiro vídeo. E como vai ser o vídeo? Desafio do Líquido Misterioso. Ih, desculpa se ela é meio doente, mas... Então, nós agora vamos escolher os nomes das coisas que estão aqui e nós vamos bater no notificador e vai ter que tomar tudo. Vai, mas se não conseguir vai ter que pagar a prenda. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver o que é um só. Milho! Isso aí é doente! Vai amor! Tô fazendo o que é um só. Deixa eu ver e dá sorte pra mim. Choco! Latê doce! Açúcar, mas eu não posso comer açúcar. Vai! Uhul! Vai! São três nomes, viu? Isso não é o último? Tomara que não caia a cebola. isso aqui não é bom biscoito como assim? o último meu pimenta eu escrevi o pimenta só caiu coisa ruim pra ela então vamos lá agora nós vamos bater o nosso líquido o que que eu tô com mais aqui? é que minha mãe é o ruim, né? ai gente quase ia me esquecendo vai deixando seu like inscreva-se no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações lembrando, é o canal da minha mãe o da minha mãe é ruim só que eu deixei menos que é pimenta, açúcar e milho o meu melhor que é né granola chocolate e biscoito eu chamo de bolacha agora nós vamos misturar no liquidificador e colocar um pouquinho de água não é leite bom galerinha agora a gente vai preparar o os liquidificador mas vai deixar o primeiro porque o dela vai ser eu quero ver a cara dela com a cara de sofrimento horrível é o sabor da derrota lembrando que a pimenta não bateu olha o estado do meu nós vamos com as bebidas prontas minha mãe com a estreca amarela aqui e eu com esse negócio aqui e olha, pela aparência não tá muito bom não lembrando que é pra tomar não quer dizer que é pra tomar tudo, tá? não, senão vai ter que pagar a prenda não, não vou tomar tudo milho, pimenta, açúcar vai ter que tomar mãe, é a prenda a pimenta, ela não bateu mas mesmo assim ficou muito assim, muito tardia chocolate ele tá comendo chocolate confesso, não tá muito bom não toma um pouquinho do meu ó é bom arredendo não, eu gosto de pimenta eu gosto de pimenta eu gosto de pimenta eu gosto de pimenta e minha mãe vai ter que pagar a prenda mas ainda está ardendo a minha boca agora eu não faço isso em casa as crianças elas tem que estar com o adulto porque ela é criadinha quem pode fazer deixa eu ver tá muito ardendo uuuh, agora eu tirei o leite agora eu vou pegar o leite agora eu vou pegar o leite agora eu vou pegar o leite não tem mais chocolate Limão! Pô, vai ficar bom. Nossa. Porque eu gosto de ser uma coisa boa. Deixa eu ver. Macarrão instantâneo. O famoso miojo. O que eu não vou ter que beber? Quando você abrir. Ah, então eu vou fazer aqui. Não, é o que eu acho não. É isso aqui, ó. Bora preparar o bebê. Voltamos aqui com a minha mãe com o líquido dela. E eu com o meu. Eu tenho que colocar nesse potinho porque ele tá sujo. Eu não tô tão confiante que isso aqui vai ser bom. Bora ver o primeiro da minha mãe, né? É meu camudinho. Real. Eu vou pagar todas as prendas, né amor? Todas. Se você não tomar. Tem capacidade de tomar. Se você tomar isso daí, vai ser mais uma prenda. Então eu vou ficar com duas. Porque não tem condição de eu tomar isso. Minha hoje não é cozido. Eu não gosto muito. Tá bom. Tá com gosto de mousse e de limão. Vai mãe, dá pra ir pelo menos aprovada. Tá com gosto. Uma coisa que não é boa. Você coloca tudo pra fora assim. Tá pessoal para nossa próxima rodada. Molho de tomate Bem o primeiro Ruim pra mim Eu odeio molho de tomate Ovo Ela tirou o rio Ah, foi ela ainda E na última partida Eu Que nós dois pegamos Porque aqui tem exatamente Dois papéis Então vocês dois itens para cada Esse aqui é o que? Café? Ah Eu já tinha colocado café Achocolatado Para mamãe Ah, tô ferrada Mamãe Isso aí era pra mim Meu irmão Tô ferrada Água Perfeito Sobrou mais um pra mim Sobrou E esse aqui é pela misericórdia Nada a ver, cara Sal? Nada a ver Chocolate Ovo E sal O meu é Molho de tomate Água E café E ele não toma café Não Oi gente Voltamos E vou ter que beber Ele tá aqui Eu não vou beber tudo Tá sendo coca Uma gotinha Olha pra isso Eu vou Não dá Amarelo Amarelo Mas eu só vou ter que tomar uma prenda Ela Se ela não conseguir beber São três Lembrando que tem ovo Puro aí dentro Ó Olha o homem mexendo lá dentro Ela Tá vendo? A gema Ó Três prenda Não tem condição das coisas boas E pra ele E as coisas ruins Tudo pra mim Não? Rolou Não rolou Dessa vez Não E perdeu o incrível prêmio De um cubo mágico Então A gente cortou Porque deu problema na câmera Ou no celular Mas O vídeo acabou E eu vou dando tchau Falou